Então, como eu falei que o rim melhora a força de vontade, o fígado planejamento, o coração dá clareza mental, o intestino delgado fornece o discernimento e a análise crítica e a vesícula biliar a decisão, nós podemos utilizar essas estruturas para melhorar a decisão do nosso paciente. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar como ponto de abertura o ponto She-Man. O ponto She-Man é sempre o ponto de abertura do sistema nervoso central, então ele vai estar em todos os protocolos. Então, eu vou vir aqui e utilizar o ponto do rim, que fica na concha simba, o ponto do rim, o ponto do fígado, o rim vai melhorar a força de vontade, o fígado vai melhorar o planejamento, o coração que fica no centro da concha cava, ele melhora a clareza mental, o intestino delgado, o intestino delgado, aqui na concha simba, acima da raiz do hélix, ele melhora o discernimento e a análise crítica e o ponto vesícula biliar, que fica aqui também na concha simba, que a vesícula biliar vai dar o processo de decisão, beleza? Beleza? Se liga aí nesse protocolo para melhora da decisão. Show? She-Man, rim, fígado, coração, intestino delgado e vesícula biliar. Juntamente com esses pontos, eu posso vir aqui e utilizar outro ponto, que é o coração e emoção. Por quê? Porque ele está ligado às questões emocionais. Show? Protocolo para melhora da decisão.